E a gente vai agora para o Rio de Janeiro com o repórter Matheus Kueuser, que vai trazer a agenda dos candidatos ao governo do Estado. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Como vai ser o trabalho dos candidatos hoje aí no Rio? Olá, Cláudia. Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Mais um dia aí com uma programação bem extensa para os candidatos ao governo fluminense aqui no Estado do Rio de Janeiro. E a gente começa falando de Cláudio Castro, que busca a reeleição pelo PL. Ele está participando agora de um encontro na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, com diversos prefeitos para alinhar as propostas dos candidatos. Esse evento começou por volta das nove horas da manhã. Já Marcelo Freixo está buscando hoje conversar com rodoviários e pessoas do setor do transporte público para ver o que pode ser melhorado. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o problema do transporte público é recorrente, por isso que ele está na Penha, na Zona Norte, conversando com essas pessoas. Na parte da tarde, ele vai se dedicar para a gravação da campanha eleitoral. Rodrigo Neves está participando também de uma carreata, onde também vai conversar com seus eleitores e também explicar as suas propostas. Na parte da noite, ele vai se reunir também com pessoas ligadas ao partido para definir as próximas decisões nesse momento de campanha eleitoral. Trazendo uma atualização sobre a corrida eleitoral, segundo as pesquisas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem nesse momento um empate técnico entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Cláudio Castro, que nas últimas pesquisas, as que antecederam essa semana, ainda liderava a candidatura ao governo aqui do Estado. Portanto, agora, segundo as últimas atualizações, as pesquisas mais recentes, há um empate técnico. Cláudio. Empate técnico, então, no Rio de Janeiro. Informação do Matheus Coelzer, que volta durante a programação aqui com a gente. Obrigada por enquanto, Matheus.